Salve galera, voltamos, aqui é mais um vídeo e dessa vez vamos jogar mágica, é um jogo aí que ficou, deu uma baixada no preço aí na Steam esse final de semana e eu comprei porque era um jogo que eu queria muito jogar, fazia um bom tempo já, eu já tinha visto uns vídeos, deixa só ver se tá certo aqui, já fazia um tempo que eu queria comprar, mas tava meio, não gostei muito do preço e tal, daí deu uma boa baixada nesse final de semana e eu comprei e vamos começar a jogar, então é um jogo bem fera, tem aqui os personagens, eu até vou ver aqui qual eu vou jogar, vamos ver, ah, quer saber, eu vou com esse daqui, com esse daqui, eu achei da hora, pera aí, não gostei dessa cor não, vamos pegar uma cor aqui, preto, preto, beleza, vamos iniciar então, Vai ter bastante uma galera falando aí de monte, então as partes que forem assim eu vou pular, esse aqui vai ser só um gameplay aqui descontraído aqui do jogo, não sei se vai rolar uma série, acredito que não, mas se vocês quiserem deixa aí nos comentários, quem sabe eu trago uma série, bem, eu vou pular esse início aqui que é meio chato e vou direto pra ação, beleza, eu acho que a partir de agora a gente começa então, vai ter um pequeno tutorialzinho aqui, mas vamos... Olha só, peguei aqui a minha arma, olha só, ah, que fera, cara, será que eu posso recuperar essas bolas? Não, bem, por enquanto eu tenho esse ataque básico que eu jogo umas bolinhas, Olha aí, cortei o negócio, o que mais? Eu tenho as minhas magias, né, eu posso tanto lançar, assim, pera aí, como é que eu lanço? Aí, ou eu lanço em mim, né, pra curar a vida, aqui tem várias, tem oito, né, oito tipo de elementos diferentes que você pode combinar esses vários elementos e criar várias... Várias coisas diferentes, tipo, aqui eu ganhei esse, eu posso soltar, que é um... uma... uma pedra, sei lá, deixa eu carregar um tempo, aí, ó, ela fica mais forte E, tipo, eu posso combinar, tipo, eu combino esse com esse e solto, ele vai lançar uma pedra que cura, sei lá, uma coisa assim Deixa eu ver, aqui eu ganhei o poder de fogo, olha só, eu lanço fogo Se eu combinar, tipo, fogo com a pedra, eu lanço uma... uma pedra de fogo? É, tipo, eu posso combinar... É, o fogo com a cura, eu vou lançar um negócio de fogo que cura, sei lá, bem criativo aqui, vai ter bastante combinação de... De... De magias, aqui, de elementos Aqui eu tenho que mandar uma pedra ali, então eu falo D, I, F E mando... Aí, olha só E daí eu libero, ó Eu, pra falar a verdade, eu não joguei muito desse jogo Só o início, olha só, eu ganho... A parte de choque Então, assim, eu acho que vou pular esse tutorial, vou pra ação mesmo, que é mais legal do que vocês ficarem vendo eu fazer o tutorial aqui Beleza, galera, já terminei o tutorial, agora eu acho que é a partir daqui que começa mesmo a aventura pra valer A gente tá com, tipo, tá lotado de magia aqui, ó Vou mostrar algumas águas Tem uma que gera um escudo, que fera Olha, eu posso manter o escudo se eu apertar espaço É... gelo Congela os inimigos Tem o raio Tenho esse daqui, que eu não sei o que é Mas é muito forte Opa Tenho... Peraí, esse não é nada Tenho aquela de terra, que eu não tô conseguindo ativar Aí, foi E o de fogo E eu posso combinar todos esses, né Pra fazer vários combos, sei lá Tipo, eu posso mandar em área também o negócio, ó Então, tipo, vai ter milhares de combinações aqui Vamos ver como é que a gente vai sair aqui nessa aventura Quando aparecer história, daí eu pulo, eu corto Só pra não ficar muito... Ficar muita história aqui Pode ser que fique chato daí Eu quero ver mais a ação do jogo Vamos lá Vamos lá, uma galera invadindo aqui Vamos metralhar Ah não, droga Salvar a mulher Ou matar a mulher, né Toma, rapaz Será que... Não Aí, beleza Morre com meu raio Deixa eu botar fogo nele Que droga, ele fica pulando Morra Au Deixa eu jogar vida na mulher Ai, ó que fera Salvei sua vida Valeu, valeu, valeu Vamos ver o que mais tem aqui Acho que é pra seguir pra cá, né Opa, aqui tem uma Vixe, tem aranha também Deixa eu ver Eu vou ficar meio de longe aqui Espera, eu vou gerar uma barreira em mim, né Aí Só pra não dar problema Se bem que ela vai... Ué, já matou, velho Ih, não matou não Sai, sai, sai Droga, droga, droga Não É, me apertei, eu tô errado Que droga Deixa eu gerar um escudo de pedra em mim Aí, pronto Agora eu vou botar fogo em todo mundo Aê, olha só, que louco Ele ficou com uma armadura de pedra Só que ele ficou muito pesado Eu acho que eu fico tomando dano também, né Não sei muito bem Deixa eu ver Eu não posso me curar, eu acho Aí, vamos indo Vamos indo Um combo legal é o S e o A Aí, é bem forte Vou tentar usar esse Deixa eu ver em área, o que ele faz Ah, ele causa em mim? Deixa eu ver Nossa Beleza Vou jogar uma pedra de raio Ah, se eu usar o ataque sem selecionar nenhuma magia Eu empurro, né Eu jogo Um ar, um vento, sei lá o que que é isso Aê, vai ter uma invasão aqui, alguma coisa assim E eu vou atacar de longe Opa, pera, matei o soldado Peraí, 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 galera Deixa eu jogar vida pra vocês Peraí, eu vou fazer um escudo pra geral Aê, pronto É, se bem que a gente não pôde atacar Peraí, peraí, peraí Sai da frente, cara Aê Deixa eu ver, com raio Nossa, tô matando todo mundo Deixa eu jogar essas bolinhas aqui Que é também, é bem forte também Aê, pronto Cara, se bem que eu matei a galera do nosso exército, né Beleza, passamos pro capítulo 2, né Era só fazer aquilo mesmo no primeiro capítulo E tem um Goblin com arco ali, viu Deixa eu ver se consigo fritar ele aqui de longe Nossa, consegui Droga, eu acho que o raio É melhor Ou melhor Melhor esse daqui, ó De perto Ele é muito bom Aí, beleza Deixa eu ver se eu consigo atirar de longe Ah, também É muito forte, cara Cara, essa bolinha eu acho que é bem Eu acho que é mais forte do que O meu raio Tem um cara morto aqui Ó, lá tem uma galera aqui Já vai levar na cabeça Aê Toma aí, cara Cara, muito forte essa magia Toma O ruim é de controlar ela Deixa eu jogar uma Um meteoro Errei, droga Ih Aí, na sua cara Deixa eu jogar um meteoro de gelo Ih, congelou Ah, não congelou ninguém quase Congelar essa galera Agora eu vou detonar com Meteoro Nossa Ah, droga Não ativou Toma Não foi Agora vai Que droga É difícil de acertar Pronto Sai de perto Aí, toma Na com a sua cabeça Tira 300 Toma E o bom é que Ele explode Sai, cara Ele explode depois Aí, pronto Deixa eu jogar vida Por algum motivo Eu não sei usar vida Nossa É, eu não sei usar vida em mim Por algum motivo O que é bem estranho Ah, eu não sei fazer chuva, cara Nossa, eu fiz nevar Serve Assim deve ser a chuva Ae, que fera Caraca Vai ter alguns Vai ter alguns momentos Que eu vou precisar usar, né Determinados Ataques aqui Sai, cara Eu acho que de início A melhor arma É a minha arma mesmo Essa das argolas Porque dá muito dano Nesses bichos Eles têm pouca vida Aí, eu já matei todo mundo Eu queria usar em mim Só a vida É o que eu não sei usar Que é uma pena Mas eu tô molhado Peraí Peraí Eu tô molhado Eu tenho que Usar o fogo em mim Isso Agora eu congelo aqui Pra eu passar Ae, olha só Tá vendo Cada uma vai Deixa eu ver aqui Tá, o cara não quer abrir a porta Vamos continuar Vamos ver o checkpoint Senão que aqui Não vai ser fácil Qualquer coisa Ai, burro Eu entrei na Nossa Fiquei congelado também Uma coisa legal De jogar de multiplayer Que tipo Você ajuda, né A galera Só que tipo Os seus ataques também Ih, cara Como é que eu saio Também Causam dano Nos amigos também, né E droga Droga, 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 droga Sai, galera Sai Peraí Que essa parte é difícil Sai daqui Sai, sai Eu preciso Isso Eu preciso tomar cuidado Com as bombas Deixa eu matar esses caras Que tão perto de mim Tirando na galera Não dá Esses ataques mais fortes Eu não consigo acertar Muito bem Sai daqui Não, 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 não Aí, aí, boa Explodiu neles Eles também causam dano Aê Droga Sai Toma, droga Toma Caraca, esse raio é meio difícil de controlar Aí, matei Toma você também Fugiu Fugiu Fugiu, cara Peraí, tá fechado Deixa eu mandar Aê Toma, maldito Sai daqui Sai daqui Sai Ele vai pular em mim Não Droga Nossa, ainda bem que eu voltei Atira agora Agora nele Caraca Morri E Aí, caiu meus negócios aqui Ué Tipo, é o que eu já tenho Eu não posso pegar a armadura As armas dele? Acho que não Deixa eu ver se eu posso entrar aqui Saquear o navio Não Vamos ver Essa bici Essa fadinha aqui Fica falando também Com a gente Ih, olha lá Cara, eu vou dar um Dano nele Errei Toma dano Ih, ele tá chegando perto Vamos dar um Choque nele Toma dano Toma dano Toma dano Ok, ele tá vindo Mais dano Caraca Pronto Não podemos passar Deixa eu abrir Vai, vai Deixa ele destruir o negócio E Caraca Caraca Deixa eu sair daqui Barreira de pedra Aí Pronto Quebra aí a barreira de pedra Enquanto eu atiro em você de longe Vamos um combo de gelo Então Se fica congelado Toma mais dano Aí Assim ele tá lento Deixa eu botar fogo nele também Aí Ixi, destruiu Vamos tentar um negócio de água Não, não Assim não Assim Ih, isso aqui não dá muito dano É que ele tá quase caindo Vamos fechar ele aqui Isso que é da hora Essa barreira é muito louca Ih, cara Ele vai destruir Toma dano Vamos tentar um negócio de Ih, não funcionou Ih, rapaz Peraí Aí, agora vai Agora vai Nossa Todo mundo dando Era que eu se gostei Nossa Fui junto E revivi Que estranho Por que eu morri também? Mas isso é um fantasma Caraca Eu acho que eu não posso ficar perto Eu não sei quantas vidas a gente tem Se a gente pode morrer várias vezes Achei um checkpoint E achei goblins também Goblins eletrocutados Sai daqui Deixa eu separar a galera, né Deixa eu usar esse daqui Que é mais fácil Que esses arqueiros Aí Droga Sai, 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 sai Sai, sai, sai Aí Ele vai aumentando Ah, entendi Por que eu morri pro bicho agora Porque esse negócio Ele Detona o bicho depois Ó, explode E eu recuperei vida ali Por algum motivo É tipo uma Explosão Esse ataque Aí, ó Tudo que Nossa Eu vou morrer Peraí Aí, ó Se ele morrer Ele vai explodir E eu vou com ele Deixa eu afastar Aí, beleza Deixa eu ver se eu consigo me curar Eu não sei Eu não consigo me curar Aí, consegui uma barreira De alguma coisa Ih, tem uns arqueiros Deixa eu ver se eu consigo Atirar daqui mesmo Consigo Nossa, não me acerta Ah, me matou Aí, tô de volta Caraca Não Não, vem Audito Sai Tá, eu tenho que pegar os arqueiros Ai, que droga Peraí Vou fazer assim Barreira Não Não Aí, barreira Não, não consigo Barreira Em geral Aí Pronto, agora eu acabo com eles aqui Vai, filha da mãe O ataque não sai Aí, beleza Esse é forte Mais Mais dano Mais dano Isso Deixa eu acertar ele Aí, beleza Agora eu vou com essa bolinha aqui Se eles não me deixarem Eu tenho que acertar Peguei você Aí, beleza Agora por aqui, ó Nossa, errei Errei Pronto Agora vai Agora Esse, esse E foi Só tá pegando um Nossa, destruiu a barreira Droga Não, 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 não Cara, difícil de comandar Aqui Vamos dar um míssel Ah, não deu Só congelar eles, né Pra eles não andarem Aí, pronto Agora eu dou o dano Aí Nossa, dá 900 Quando ele tá congelado Ah, bom saber disso Aí Consegui Ih, nossa Tem mais Goblin aqui Peraí Aí Aí, eu fico aqui do lado E atiro Não Assim que eu atiro Aí Beleza É, esse poderzinho aqui É Essa arma, né Não esse poder É bem forte Já Dá pra Levar os caras Com essa daqui Que é mais fácil de acertar também Aí, ó Tá certo que esse daqui Também é bom Só que é meio ruim Pra mim acertar Droga Aí, joguei ele na água Sai, cara Aí Ó lá, ele vai pra baixo da ponte Não vai fugir não Aí, beleza É, eu só tenho que aprender como jogar a vida em mim Nossa Aqui tem um acampamento, velho Peraí Peraí, peraí, peraí Eu preciso me arrumar aqui Tá Não era isso que eu queria fazer Eu vou fazer um Um escudo Onde eu Prenda só alguns dentro Aqui dentro Vamo lá Aí, beleza Agora eu mato esses daqui Ih, droga Destruí a barreira Aí Aí Ô, o que que é isso? Ih, galera Vai ter um boss Aí, vamo ver então Como é que vai ser esse chefe Deixa eu fazer uma barreira Só pra mim aqui Aí, beleza Enquanto isso eu bato na galera Ih, droga Não deu certo Deixa eu fazer outra Aí, beleza Só pra ficar com a galera aqui dentro E eu matar a galera Aí, beleza Matei o arqueiro Opa Vamo dar choque na galera Vai Logo Vai Que eu vou matar Matei Ah, morri também Nossa, cara Que que foi esse gritinho, velho Peraí Eu matei o chefe Sai Matei Sai Toma, toma Dono Aê Peraí que é ser aquele que tá me dando dano Sai daqui, arqueiro Aê, matei ele Aê Ah, posso pegar Vou pegar Beleza então galera Esse aqui foi o vídeo Foi só um pouquinho aqui do jogo Eu joguei só dois capítulos aqui pra vocês Se vocês gostarem do vídeo aí Quiserem uma série ou alguma coisa Deixem aí nos comentários Eu trago daí mais conteúdo aqui de mágica pra vocês Então é isso aí galera Gostaram do vídeo? Não esquece de clicar aí no gostei Adicionar ele aos seus favoritos E também de deixar o seu comentário Se você for novo no canal Basta se inscrever Pra receber os vídeos que saem durante a semana Eu vou ficando por aqui E volto numa próxima com muito mais gameplay Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima